O pessoal internauta aí do Iguatú.net que nos acompanha pela TV Centro Sul, canal 177 da Brisanete, barragem de Antônio Gato, barragem de Antônio Gato em Cariúis, tarde de domingo 17 horas e 30 minutos, domingo dia 14 de fevereiro, essa água aí ó, vai toda para o rio Jaguaribe, reportagem completa você confere na TV Centro Sul, canal 177 Brisanete, no Iguatú.net, pegue esse vídeo, compartilha, bom domingo para todo mundo, forte abraço.